Como que você pode fazer pra gravar e editar um vídeo viral e começar a crescer as suas redes sociais? Fala galera, tudo bem com vocês? Vitor Troiac aqui. Galera, nesse vídeo de hoje eu vou trazer um assunto um pouquinho diferente do audiovisual. Eu vou trazer um pouquinho mais de conteúdo, de criação de conteúdo. Então aqui hoje eu vou contar pra vocês como é que eu faço lá no meu Instagram pra criar vídeos virais. E vou trazer algumas técnicas pra vocês de como criar um vídeo que pode viralizar, que tem mais chances de viralizar. Então aqui hoje eu vou criar esse vídeo aqui com vocês. Esse vídeo eu vou postar lá no meu Instagram e vou contar pra vocês as técnicas que eu vou estar utilizando nesse vídeo. Que eu vou gravar com o meu celular mesmo pra postar lá no meu Instagram. E vou explicar o passo a passo aqui, como é que eu utilizo essas técnicas pra vocês entenderem essa criação por trás do vídeo viral. Então antes de eu começar aqui, já se inscreve aqui no canal e se vocês quiserem, dê uma olhadinha lá no meu Instagram. Porque lá eu já tenho mais de 190 mil seguidores e já acumulei mais de 70 milhões de visualizações. Além de acumular também mais de 200 mil visualizações todos os meses, produzindo conteúdos curtos. Então dá uma olhadinha lá e me segue lá também. Então agora a gente vai começar os bastidores dessa criação desse vídeo. Eu já tenho um roteiro aqui, depois eu vou passar pra vocês também um vídeo aqui no YouTube mostrando como que a gente cria um roteiro pra esses tipos de vídeos virais. Primeiro, esse é o roteiro que eu montei, é um roteiro bem simples. Mas o que vai fazer o diferencial são as técnicas de como eu coloco esse roteiro dentro da gravação e como eu edito. E eu vou mostrar isso tudo pra vocês, vamos lá. Então a primeira dica é a gente criar um gancho verbal e visual. E o que é um gancho visual? Primeiramente a gente tá fazendo alguma coisa além, a gente tá mexendo as mãos, né, comunicando com as mãos. Normalmente um gancho visual ele pode ser qualquer coisa. Você pode começar um vídeo abrindo o seu casaco, tirando o casaco. Você pode fazer malabarismo, você pode fazer qualquer coisa pra tentar chamar a atenção das pessoas. Normalmente você pode estar mexendo, abrindo uma caixa, qualquer coisa que gera curiosidade, você pode fazer um gancho visual. E um gancho verbal é aqueles primeiros 3 segundos, são as primeiras coisas que você vai falar num vídeo pra chamar a atenção das pessoas. Então, por exemplo, né, você pode chegar e falar assim, como criar um vídeo viral? Isso chama a atenção das pessoas, é um gancho bem forte. E dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição que eu vou disponibilizar pra vocês um PDF com 30 ganchos pra você utilizar aí nos seus vídeos. E é muita coisa que eu tô trazendo nesse vídeo aqui pra vocês, hein. É muito ouro, segura que é bastante coisa boa. Então agora eu vou fazer o primeiro take já com meu gancho visual e com meu gancho verbal também, pra gente fazer a chamada pra esse vídeo aí segurar a retenção, a atenção das pessoas. Vamos lá. E aqui então, olha só, tá gravando aqui. Eu vou deixar o foco aqui no celular pra vocês. Tá, beleza. Pra ficar melhor. Vou deixar o celular aqui gravando e eu vou fazer esse gancho visual tirando o meu óculos. Uma coisa simples, a gente pode fazer uma coisa ainda melhor, claro. Qualquer coisa que seja chamativo, a gente pode fazer no nosso vídeo. Então aqui a gente tá focado em gravar aqui com o celular. Vamos lá. Eu vou gravar aqui com o meu celular. E então ali com o meu roteiro, eu não preciso gravar o roteiro inteiro. Eu só gravo linha por linha, fica muito mais fácil. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Vamos lá. Olhando aqui então pra câmera desse celular, eu vou falar a primeira linha. Como criar um vídeo viral. Repararam que eu olhei aqui pro lado? Por quê? Porque no próximo vídeo eu vou começar... Deixa eu pausar aqui. Beleza, pausou. No meu próximo vídeo eu vou começar fazendo o mesmo movimento, só que olhando pro lado que eu voltei. Ou seja, eu vou começar olhando dessa forma pra câmera. Porque assim eu crio uma continuidade. E também já vou aproveitar aqui dando a segunda dica, que é fazer cortes rápidos. Então tá aí o roteiro por isso. Você lê de linha em linha. Assim você consegue fazer cortes rápidos. E não precisa gravar tudo também. E deixa o seu vídeo muito mais dinâmico. Então aqui eu acabei de gravar a primeira cena. E eu vou focar na segunda cena. Então bora pra segunda cena. Vamos lá. Beleza, então gravando aqui. Lembrando que eu finalizei o movimento. Virando pra cá. E então agora eu vou começar o movimento. Começando daqui, virando pra cá. Pra gente fazer uma continuidade que vai ficar bacana. Vamos lá, eu vou ler aqui o meu roteiro. E a segunda linha é... Primeiro você precisa de um gancho viral. Desculpa. Primeiro você precisa de um gancho visual e um gancho verbal. Ponto. Depois eu corto. Continuo na segunda. Vamos lá devagarzinho, então. Eu vou fazer um gancho... Continuar fazendo ganchos visuais aqui. Vamos lá. Exatamente isso. Coisa simples. Olha só. Vamos lá, gravando aqui então. Primeiro você precisa de um gancho visual e um gancho verbal. Fiz a mesma coisa. Um corte rápido. E a gente vai continuar no outro vídeo. Vocês repararam também que eu mudei de cena. Mudei um pouco o cenário. Pra não ficar a mesmice. Porque não adianta eu fazer coisas mirabolantes. Sem mudar muito o cenário. Sem mudar a direção. O ângulo. Agora eu vou fazer de um outro ângulo pra melhorar ainda mais. Olha só. Deixa eu mudar aqui. Eu uso o foco manual aqui nessa minha lente, galera. Então, se não ficar perfeito o foco, vocês me desculpem aí. Mas o que vale mesmo é o conteúdo. Então, a minha luz principal, ela fica aqui. Então, eu não tenho muito como mudar. Fazer muitas coisas aqui. Aqui eu tô num espaço reduzido. Mas a gente pode ser criativo. Eu vou continuar agora. Segundo, fazendo faça cortes rápidos. Como eu disse a dica antes. Eu vou fazer agora com vocês esse terceiro take aqui. Lendo a minha terceira linha. Então, corte rápido. Tramontina. Fazer uma coisa um pouco diferente. Olha só. Um pouco angulado de cima. Então, vocês estão vendo o celular aqui. Eu vou dar uma olhada no frame e vou continuar. Vamos lá. Tá, ficou legal. Tá bacana. A gente tem um pouco da luz azul. Vocês não estão me vendo muito, né? Mas eu vou abrir aqui pra vocês poderem me ver. Mais ou menos, tá? Esse aqui é o cenário como é que eu gravo. Mas vamos lá. Olha só. Então, segundo, faça cortes rápidos. E aí a gente já pensa como é que a gente vai emendar no quarto take. Eu já sei. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar simplesmente minha mão aqui na frente. Depois, na edição, eu faço um corte. No outro take, eu começo passando a mão na frente. E vou fazer uma transição bem bacana. Olha só. Vamos lá. Dando uma olhada aqui. Gravando. Segundo, faça cortes rápidos. Vocês viram que é simples. Eu faço aqui bem rápido. Não tem muito mistério, né? Beleza. Continuando aqui, eu vou fazer o quarto take segurando o celular. Pra gente dar mais movimento e mais dinamismo também pro nosso vídeo. Porque agora a frase vai ser. Pra deixar o seu vídeo mais dinâmico. Continuando. Pra deixar o seu vídeo mais dinâmico. Esqueci de botar pra gravar, hein? Isso aí é importante. Uma coisa que a gente tem que fazer também é terminar as frases sem ponto, né? A gente termina como se estivesse continuando falando. Então, eu não posso terminar assim. Por exemplo, né? Eu vou ler aqui. Pra deixar o seu vídeo mais dinâmico. Parece que eu coloquei um ponto, né? Eu coloquei um ponto. Eu tenho que falar da seguinte forma. Pra deixar o seu vídeo mais dinâmico. E manter a atenção das pessoas no próximo vídeo. Porque na outra cena, eu vou continuar falando a mesma frase. Então, ela é contínua. Ela não tem ponto. Então, eu tenho que me tocar disso aí. Então, vamos lá. Pra deixar o seu vídeo mais dinâmico. Pra deixar o seu vídeo mais dinâmico. Vocês viram como é que eu terminei, né? Jogando o celular pra baixo. Pra eu fazer uma outra transição também. E deixar o vídeo dinâmico. Vamos pausar aqui. Vamos pro próximo. Vou continuar aqui, ó. A mesma coisa. Mas esse eu vou fazer sem corte. E vou continuar fazendo na lente grande angular. Pra mudar um pouquinho a dinâmica também. Vamos lá. Então, gravando. E manter a atenção das pessoas no seu vídeo. Manter a atenção das pessoas no seu vídeo. Beleza. Ficou legal. A gente já pode partir, então, pro próximo take. E a terceira dica é uma dica de edição. A gente vai colocar textos visuais. Eu vou editar no Premiere. Mas você pode editar pelo celular também. Que é a mesma coisa. Claro, se você tiver alguma dúvida. Me manda aqui. Que eu respondo. Eu te ajudo. Você pode utilizar o CapCut. Ou qualquer outro software de edição. Aí no seu celular. Pra criar esses efeitos visuais de texto também. O meu celular tá gravando aqui, então. Então eu vou deixar gravando ali. Tá pegando todo esse cenário. E a gente vai fazer a terceira dica aqui agora. Vamos lá. Eu vou tá sempre olhando pra lente do celular. Pra câmera do celular. Vamos lá. E terceiro adicione... E terceiro adicione... Peraí, vamos lá. Tem que voltar, tá vendo? Terceiro adicione... E terceiro adicione textos visuais. E... E... Eita! E terceiro adicione... E terceiro adicione... E terceiro adicione textos visuais... E terceiro... E terceiro... Oh porra... E terceiro... E terceiro adicione textos visuais e faça uma edição otimizada. Espero que tenha ido. Vamos lá. Vou ter que repetir aqui. Mas não tem problema. E terceiro adicione textos visuais e faça uma edição otimizada. Eu acho que foi legal. Eu falei mais devagarzinho, mas eu acho que foi legal. Eu vou dar um zoom aqui só pra gente continuar conversando. Peraí. Tá legal. E o legal também que vocês podem fazer é sempre mudar o que vocês estão fazendo, né? Mexendo em alguma coisa, por exemplo. Eu ainda acho que o meu cenário ainda tá muito vazio. Então a minha câmera, ela tá sempre parada. Então eu posso adicionar movimento à câmera. Posso adicionar movimento em mim. Já que a minha câmera tá parada, eu tenho que mexer em alguma coisa. Eu trouxe esse caderno, por exemplo. Eu posso trocar de roupa. Existem milhares de ideias que vocês podem ter aí também pra ajudar a trazer sempre mais atenção. Porque hoje a gente tá sempre lutando. As pessoas estão lutando pela atenção uma das outras. E as pessoas também estão lutando pra cada vez mais assistir mais vídeos, né? As pessoas querem consumir cada vez mais. Então é muito fácil elas rolarem e continuarem passando ali. E passarem diretamente pelo seu vídeo. Então a gente luta pra chamar a atenção das pessoas. Beleza, agora vem uma parte muito importante do nosso vídeo que é o CTA. Pra quem não sabe, o CTA é o Call to Action. Que é onde a gente faz uma chamada pro nosso vídeo. Eu, por exemplo, eu vou fazer a chamada fazendo... Olha só, eu vou ler aqui pra vocês. Comente aqui viral para aprender tudo sobre viralizar na internet. E aí eu vou fazer essa chamada aqui pras pessoas comentarem no meu vídeo. Porque dali eu vou fazer uma... Eu vou enviar uma mensagem pra elas oferecendo o meu curso que é o Técnica Viral. Aproveitando aqui também esse gancho, eu vou falar pra vocês sobre o Técnica Viral. Galera, o Técnica Viral é um curso que eu preparei pra vocês com mais de 20 técnicas pra vocês aplicarem no vídeo de vocês. E quanto mais técnicas vocês aplicarem, mais chances vocês têm de viralizar. E além dessas técnicas, lá dentro do curso vão ter aulas explicando o que é cada uma dessas coisas. Como você pode aplicar. Como você pode trazer isso tudo pros seus vídeos. E começar a crescer o seu perfil lá nas redes sociais. Então se você quiser, aqui no link da descrição também. Você vai encontrar o meu curso Técnica Viral. Que é excelente aí pra você começar a realmente viralizar os seus vídeos. E conseguir bater milhares e talvez milhões de visualizações nos seus vídeos. E cada vez mais seguidores também. Vou fazer agora a chamada. O nosso CTA. Pra isso eu vou fazer desse lado de cá. Vou deixar aqui gravando pra vocês verem como é que eu vou fazer esse take. Tá? Só gravar aqui ó. Já tô com a minha imagem montada. Vamos lá. Tô gravando com a 13mm pra eu conseguir me aproximar ainda mais da imagem. Da câmera aí de vocês. Então olha só como é que vai ficar isso aí. E então comente aqui embaixo. Viral. Pra entender tudo sobre como viralizar na internet. Então agora eu vou fazer de um ângulo de cima. Porque agora eu quero trazer um pouco mais de... O celular. O meu celular então. Ele tá aqui em cima agora. E eu vou fazer essa imagem. De cima pra baixo. Me segue aqui pra não perder nenhuma dica. Vou fazer assim mesmo. Beleza. Vamos lá. Estão vendo tudo hein. Entendeu? E o quarto. E o mais importante. Me segue aqui pra não perder nenhuma dica. Beleza. Simples. Agora a gente vai fazer a edição. Vamos ver. E então como vocês puderam notar galera. Eu não precisei fazer nada muito elaborado. Pra poder fazer um vídeo dinâmico. É lógico que isso foi bem simples. Não é aquele tipo de conteúdo que é muito pesado. Nem muito leve também. Ele é bem rápido. Ele é bem dinâmico. Esse vídeo vai ter aí pelo menos 12, 15 segundos. Então ele é muito rápido. O que também ajuda a viralizar. Porque vídeos mais longos quanto mais longos. Mas é difícil a gente conseguir manter a retenção no nosso vídeo. Hoje a gente joga o jogo da retenção. Que é conseguir manter a atenção das pessoas. O algoritmo das redes sociais. Eles trabalham com retenção. Então se o seu vídeo foi assistido até o final. E as pessoas assistiram de novo. Esse vídeo com certeza vai ser um vídeo viral. Então é isso que a gente joga nas redes sociais. Então agora eu vou começar a trabalhar a edição aqui com vocês. E a gente vai vendo isso aí. Como é que vai ficar o vídeo. Vou trazer o resultado. E vou postar lá no meu Instagram também. Beleza. Vídeos salvos aqui na galeria. Pera aí. Vamos lá. Beleza. Então vídeos salvos aqui na minha galeria. Eu vou abrir eles aqui no CapCut. Vamos lá. Eu vou fazendo essa limpeza. Fazendo os cortes aqui. Vou pular essa parte para vocês. Até onde estiver tudo limpinho. Para vocês entenderem. Eu vou mostrar o vídeo com a dinâmica completa. E então a base do nosso vídeo está pronta aqui. E agora eu só preciso colocar os elementos na edição. Fazer um retoque também. Colorir. O vídeo é muito importante. Colocar os textos para fazer uma edição mais dinâmica. E assim a gente vai ver o resultado. A gente vai trazer esse resultado no próximo vídeo. Para ver quanto que ele performou. Se ele performou bem. Até porque esse não é exatamente o estilo de vídeo que eu posto. Mas é o estilo de vídeo que funciona para muitas pessoas. E é por isso que eu estou trazendo ele aqui para vocês. De qualquer forma eu vou postar ele lá no meu Instagram. Para a gente ver como é que ele vai performar. E eu vou assistir ele aqui agora com vocês. Para vocês verem a base. E depois eu vou postar. E eu vou mostrar aqui agora para vocês ele pronto. E a gente vai postar ele lá no Instagram. Olha só como é que ele está aqui agora. Como criar um vídeo viral. Primeiro você precisa de um gancho visual e um gancho verbal. Segundo faça cortes rápidos. Para deixar o seu vídeo mais dinâmico. E manter a atenção das pessoas no seu vídeo. E terceiro adicione textos visuais. E faça uma edição otimizada. E então comenta aqui viral. Se você quiser aprender tudo sobre viralizar na internet. E o quarto e o mais importante. Me segue aqui para não perder nenhuma dica. E é isso galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Muito obrigado a você que ficou aqui até o final. E também não deixa de se inscrever. Você que é novo aqui. Tamo junto. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto